Aveu Cendês Lucas Barão, joga a menina Olha que manda, boi Manda gelada, uma loura e uma morena que hoje tem vaquejada E manda, boi, manda gelada, sou o barão pegador Campeão das vaquejadas Chama a baqueirinha, pega essa alho suí Sou conhecido por esse Brasil inteiro Na festa de vaquejado, pode crer que eu tô no meio Sua concorrência é do superbike que tão na moda Cavalo, quatro de milha, sela e pá de espora A pegada é diferente, aqui o chicote trola A lourinha se apaixona, a morena tá ganada Quem me conhece sabe que eu sou campeão Boi, eu derrubo na faixa e mudeu no meu colchão E manda, boi, manda gelada, uma loura e uma morena que hoje tem vaquejada E manda, boi, manda gelada, sou o vaqueiro pegador Campeão das vaquejadas Olha que manda, boi, manda gelada, uma loura e uma morena que hoje tem vaquejada E manda roi, manda gelada, sou vaqueiro, pegador, campeão das vaquejadas Chama, chama a vaqueirinha pra dançar, pelo Cássaro Avelc3.com.br Sou conhecido por esse Brasil inteiro, na cesta de vaquejado, pode pegador do meio Sou concorrência dos playboy que tão na moda, cavalo, quarto de milha, cena e pá de esfora Aqui a pegada é quente, aqui o chicão de estrala, a loirinha se apaixona, a morena tá gamada Quem me conhece sabe que eu sou campeão, boi eu derrubo na faixa e mulher no meu colchão E manda roi, manda gelada, uma loira e uma morena que hoje tem vaquejada E manda roi, manda gelada, sou varão, pegador, campeão das vaquejadas E manda roi, manda gelada, uma loira e uma morena que hoje tem vaquejada E manda roi, manda gelada, sou vaqueiro, pegador, campeão das vaquejadas Eu vou sair da vaquejada, vou levar meu paredão, cachaça e mulher bonita derruba boijão Sou rei da vaquejada, dinheiro não é problema Não quero compromisso, todo dia é um esquema Só saio dessa vida quando o mundo acabar Ou eu morrer Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Vizinho o quê? Vizinho o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Chama a bateria pra dançar, se é louco eu espalhei Eu vou sair pra vaquejada, vou levar meu paredão Cachaça e mulher bonita, derruba por chão Sou rei da vaquejada, dinheiro não é problema Não quero compromisso, todo dia é um esquema Só saio dessa vida quando o mundo acabar Ou eu morrer Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Crise o quê? Comigo não tem crise, todo dia é dia de beber Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, doquei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra beber desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda madão de viola, meu laço me espara meus antigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola, e do banho cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra beber desse jeito eu não aceito não Vem descendo, vem descendo na presença, acenta bem representante Direta vez do mesmo se ará, jogando sorrindo, vamos Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não, se não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Até que eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não A galera do interior é foda, respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora toma uma, que pra curtir não tem hora Vai, vai, chama a vaqueirinha pra dançar, se quer um grisbarrão, meu filho Oh, bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem pó, ó de verdade, aumenta o som do paredão Vem, vem, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem pó, ó de verdade, aumenta o som do paredão Oi! A galera do interior é foda, respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, bora toma uma, que pra beber não tem hora A galera do interior é foda, respeita meu povo que veio da... A galera do interior é foda, bora toma uma, que pra beber não tem hora Chama a vaqueirinha pra dançar, chama o menino Se é Lucas Barão, respeita meu filho Oh, bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem pó, ó de verdade, aumenta o som do paredão Vem, vem, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem pó, ó de verdade, aumenta o som do paredão Vai! A galera do interior é foda, respeita meu povo que veio da... A galera do interior é foda, bora toma uma, que pra beber não tem hora A galera do interior é foda, respeita meu povo que veio da... A galera do interior é foda, bora toma uma, que pra beber não tem hora Vai! Vai! Se é Lucas Barão! Vai! Vai! Joga o menino! Joga o menino! Vai! 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 Ai, Lupeze! Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Eu disse hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É uma ajudada em mim e porró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto Eu tô só porró beijando E foi a noite toda assim É uma ajudada em mim e porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Joga no piseiro, joga no piseiro do barão Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É uma ajudada em mim e porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim É uma ajudada em mim e porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Joga que essa aqui já é sucesso meu filho Vai, vai, chama a menina Chama a vaquerinha pra dançar Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá lotado na beira da piscina O frisinho tá lotado com a nina churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Vai, vai, vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho tá lotado com a nina churrasqueira Qualquer dia da semana Eu quero ver todo mundo assim, ó Olha a galera tudo louca escutando esse som A galera bebe e dança escutando esse som A galera bebe e dança escutando Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho tá lotado com a nina churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão tá ligado na beira da piscina O frisinho tá lotado com a nina churrasqueira Qualquer dia da semana Eu quero ver assim, ó Oh, din din din, no 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 Din din din, no 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 Olha a galera bebe e dança escutando esse som Oh, din din din, no no Oh, din din din, no 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 A galera tudo louca escutando esse som Oh, din din din, no no Oh, din din din, no 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 Olha a galera bebe e dança escutando esse som Oh, din din din, no no A galera bebe e dança escutando esse som Oh, din din din, no 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 Din din din, no 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 A galera bebe e dança escutando esse som Joga meu filho, joga Você é Lucas Barão Que mulher maravilhosa, menina! Vai! Que mulher maravilhosa, e ela é linda demais O seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz Rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou apresentar pra ela, eu vou chamar ela de meu bem Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu canto nas hoquejadas, porque ela tá tão bem E foi um dom que Deus me deu, vou cantar pra você meu bem Ela montou num cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, igual a você não tem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Você é o jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou apresentar pra ela, eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu, vou cantar pra você meu bem Ela montou num cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Lulôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Chama a vaqueria pra dançar, menino Puxa Chama o meu filho Salo Gusbarão, melhor repertório da região Vai! Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Paciente a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau E é só oi, tchau E sem abraço e nem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Mas sem abraço e nem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal E sem contato corporal Joga que é sucesso Esse aqui é o Lucas Barão Vai, 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 vai Vai! Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Eu não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade E é só oi, tchau E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal Ou sem contato corporal Joga mais um Esse é o Lucas Barão Esse é o Lucas Barão O melhor repertório da região Vai! Rico e bem Olha o seu, hein É pra paixão é o coração Ravel Cedês Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distação O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrochada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vi que tava errada Mas tá desesperada Tá louca pra me encontrar Ô bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Chama! Chama! Se é o Lucas Barão, o melhor repertório da região Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vi que tava errada Mas tá desesperada Tá louca pra me encontrar Ô bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Yeah! 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 Tocca isbano! Louлу subi! Chau, baby! Rr exhausted มา-schi-sa-ma-schi-sa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa Real tинки-sa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa-ska-sossa-sossa-sossa-sossa-sossa Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Não deu em nada, aquela ingrata Quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada E que eu voltei pra vaquejar Nunca mais santo de amor é dar boiado pra balada Eu voltei pra vaquejar E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada E que eu voltei pra vaquejar Nunca mais santo de amor é dar boiado pra balada Eu voltei pra vaquejar Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Não deu em nada, aquela ingrata Quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada E que eu voltei pra vaquejar Nunca mais santo de amor é dar boiado pra balada Eu voltei pra vaquejar E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada E que eu voltei pra vaquejar Nunca mais santo de amor é dar boiado pra balada Eu voltei pra vaquejar Deixa, já, já, já Jem, a vaqueira pra dançar Vai, vai Se quer, nunca sumparei Vai, riki, tiki, 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 tiki Já, 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 jáiti Já, 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 já Já, 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 já Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas claridades e dos seus defeitos Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente Se vê Vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades e dos seus defeitos Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado que eu colo no meu E vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Joga, menino Se quer o Luiz para o melhor Repertório da região Chama a maquinha pra dançar Chama, chama, vai RICU, 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 RICU Verá RICU, 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 RICU O EU MENUSA Vivo para o melhor Por que o melhor A gravíssima